Quem quer me ver, Antônia? Que foi? Por que tanto mistério? Sou eu, Almirinda. Você e eu precisamos conversar. Já imagina o assunto que quer falar comigo. Mas vou logo avisando que não vai tirar nenhum centavo de mim. Não entendo o que está falando. Eu estou ciente do incidente do Ramiro Mendonça com seu marido. E como se trata de um empregado meu, eu suponho que queira tirar vantagem e eu errei? Eu... completamente, Almirinda. Você não tem a menor ideia da razão pela qual eu decidi vir à sua casa. Se eu estou aqui, é para falar da Estefânia. Não me interessa falar do passado e muito menos com você. Se eu dissesse que todos esses anos você esteve errada em odiá-la com todas as suas forças... Você sempre defendeu esta maldita mulher. Apesar do estrago que ela fez. Não me interessa ouvir você. E exijo que você saia da minha fazenda agora mesmo. Não se preocupe. Eu vou. Mas acredite, eu não estaria na sua frente... Se não soubesse o que eu estou dizendo. Por isso eu imploro que amanhã, ao meio-dia, vá até minha casa. Para sentar e conversar sobre isso com Augusto. Me desculpe, mas... Eu garanto... Que Augusto também vai ficar muito surpreso... Quando souber tudo o que eu descobri. Boa noite. Boa noite, Dolores. Boa noite, Dona Branca. É um prazer revê-la. Eu estou muito preocupada com a saúde do seu marido. Eu sempre peço a Elisa para me contar como ele está. Eu sei, eu sei. Muito obrigada por se preocupar com ele. Não, não, não. Bom, a minha Elisa ainda não chegou. Mas o que acha de eu preparar um chazinho bem quentinho enquanto a senhora espera? Eu preciso falar com o Augusto. Ele está... Está? Ele está lá no quarto com a patroa. Mas eu vou avisar que a senhora está aqui. Espera, Dolores. Eu preciso falar com ele, sem a Carmen saber. É um assunto muito delicado, você entende, não é? Eu entendo sim, tudo bem. Olha, a senhora fica no escritório enquanto eu aviso a ele e dou um jeito para... Para trazê-lo sozinho. Obrigada. Pode entrar. Seu Augusto, o Gael acabou de chegar e disse que houve um problema na plantação e que... Ele quer falar muito com o senhor. Ele está esperando no escritório. Mas não é possível. Mais problemas? A culpa é sua, Augusto. Se ouvissem que eu falo do... Ah, vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu estava achando que esse moço aí tinha se demitido. Dona Branca, o que faz aqui? Onde está o Gael? Eu não tenho muito tempo, Augusto. Por nenhum motivo a Carmen deve saber que... Que eu vim falar com você. Eu preciso que amanhã, ao meio-dia, vá até minha casa para falar com Lúcia e comigo. Pode me explicar por que a Dolores mentiu? Porque ela disse que era o Gael e não a senhora. Estava aqui? Mas, principalmente, eu adoraria saber por que está chamando meu marido na sua casa. E para falar uma coisa que supostamente eu não posso ouvir. Hipócrita. Farsante. Qual é o seu problema? Como você atreve a me insultar? Não é insulto, Carmen. Eu só estou dizendo a verdade. Augusto, vai permitir que ela chegue e fale assim dessa maneira? Eu estou na minha casa. Você realmente não tem moral nem decência. Já chega, dona Branca, por favor. A única coisa que eu não consigo entender é como... Essa mulher foi capaz de te envolver para você se casar com ela. Há poucos dias da morte da Estefânia. O grande amor da sua vida. Você nunca mais sorriu como na época que estava com ela. Porque a alegria e o amor e a ternura dela contagiavam. E isso te fazia feliz. Dona Branca, por favor. Você se lembra por que se apaixonou pela Estefânia? Por que ela tinha um grande coração? Íntegra. Honesta. Nobre. O contrário de você, Carmen. Por isso não conquistou o Augusto. E muito menos. Fez ele esquecer da sua irmã. Cala a boca! Com que direito se mete nas nossas vidas? Fora daqui, fora daqui, fora daqui! Não, não, Carmen. A dona Branca vai ficar e vai explicar o que está acontecendo. Você vai entender muito breve. Espero você amanhã ao meio-dia e prefiro que você faça sozinha. A sua mulher não é bem-vinda na minha casa. Com licença. Amor que vive, amor que ama, amor que age.